Oi, Simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cinderela Nunca Mais aqui no nosso canal da Nessa Gamer. Gente, tadinha da Cindy, olha, ela tá com uma cara bem brava, mas não é pra menos. A sua madrasta, Margaret, essa bruxa, essa malvada que vocês estão vendo aqui, está com fome e já pediu pra ela fazer lá o café da manhã, porque ela acabou de acordar. A nossa Lana, né, a mais boazinha aqui, tá um pouquinho desconfortável, a pobre, porque ela quer usar o banheiro e ela também tá com um pouquinho de fome. A Lana, temos um banheirinho aqui de boas pra você, pode usar. E vocês estão me perguntando também sobre esse piniquinho, gente, isso aqui eu só coloquei pra redecorar, não tem nada de interessante, não. Ninguém vai vir usar aqui, não. Acho que eu coloquei até sem querer, sei lá, por que que eu coloquei, sou louca. A Alice tá aqui, gente, a Alice tá bem, por incrível que pareça, a malvada entre as duas gêmeas está bem aqui. Mas a nossa Cindy, coitada, tá brava, gente, porque a pobrezinha tá morrendo de fome, desculpem, de fome. E ela vai ter primeiro que fazer aqui o café da manhã para todos, coitadinha. Vamos lá, vamos cozinhar, vamos fazer ovos mexidos. Eu vou colocar para quatro pessoas, tadinha. Ela só vai poder comer depois que a pobre cozinhar. Então vai lá, dona Cindy, vai cozinhar. Tadinha, gente, dela. Vocês pediram pra eu trancar essa porta aqui, deixar aberta apenas para a madrasta. Vou trancar a porta. Gente, sabe por que que eu não vou trocar a porta? Eu ia trancar, mas eu não vou, sabe por quê? Porque vai ter briga aqui. Vocês pediram pra eu fazer briga, confusão e tals aqui. E eu vou estar fazendo isso. E pra isso tem que deixar a porta aberta, pessoal. E lá na quarta da Cindy, brigar com a Cindy. É. E, gente, eu vou estar trazendo para o canal as quatro irmãs imortais. Tivemos até agora, do episódio que passou até agora. 3 mil pessoas querem assistir, então. Eu vou estar trazendo para vocês aí na semana que vem, tudo bem? Cadê a nossa Margaret? Margaret? Não, Margaret. Você não pode fazer isso. Margaret, pelo amor de Deus, você pediu para a Cindy aí cozinhar e... E, Margaret? Como assim, Margaret? Ai, Margaret. Vai vir aqui ao seu computador enquanto Cindy cozinha. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu ver o que ela pode fazer aqui. Vai entrar na web aí. Vai lá. Vai lá, você não pode cozinhar. Você pediu para a Cindy cozinhar, mulher. Como que você faz isso com a pobre? Vem, ela é pirracenta. É malvada essa mulher. Ela é malvada. Tadinha da Cindy. Cindy, Cindy, Cindy. Tadinha. Coitadinha da Cindy. Cindy, você não pode comer. Nossa, ela ia brincar ainda com o bonequinho. Você não pode fazer nada disso, filha. Cadê onde você colocou a porção? Quer dizer, você vai colocar a porção em algum lugar, né? Ah, tá. Você vai colocar aqui. Tá, mas comer você não pode. Ai, Margaret. Pode vir aqui agora. É comer ovos mexidos. Aqui é só um porçãozinho? Como é que é? Não sei. Não sei. E hoje teremos aula. E você, Cindy, deixa eu ver enquanto elas estão comendo. Ai, meu Deus. O que ela pode fazer aqui? Enquanto a Cindy, enquanto o pessoal tá comendo lá, a Cindy vai vir aqui brincar com o seu ursinho. Que tá com o urinho fechado aqui. Ai, abraçar o Yumi lá. O Yuni, sei lá. Uni. Nei Uni e Nei Yuri. Uni. Vai lá, deixa o pessoal comer aí. Meu Deus do céu. Madrasta Má. Vai lá comer. E olha onde ela largou a comida pra Cindy depois limpar. Ô, Jesus. Coitada da Cindy. A madrasta pegou pro filho pegar isso aqui. Ai, meu Deus. Ela tá fazendo bagunça. E onde que ela vai pegar esses ovos mexidos? Só tem um ali? É? É isso? Cadê a Alice? A Alice tá indo ali, ó lá. Ela vai pegar ovos mexidos também em algum lugar. Agora onde? Onde, Alice? Tem ovos mexidos aí pra você? Onde que... Mas aonde que a nossa Cindy colocou os ovinhos mexidos? Gente. Será que ela guardou? Vamos abrir aqui. Não, não guardou, não. Não guardou... Ai, tadinha. Coitadinha dela. Tá, de qualquer forma, então vem aqui. Vai, come isso aí. Vai, come. Pega uma porção. E a Alice pega... Cadê a outra? É só uma que ela fez? Nossa. Tadinha da Cindy. Ela vai ter que voltar aqui. Pra cozinhar para a irmã. Cindy. Onde você tá? Não, não usa. Não, não usa. Não, não usa. Ia no quarto ali da irmã. Aqui, gente. Apareceu aqui. Está na hora de... Ai, gente. Está na hora de Cindy pra escola. Eu acompanho, eu não acompanho. Eu vou acompanhar, mas a bichinha tá morrendo de fome. Vamos, então, acompanhar a nossa Cindy na escola. Vamos lá. Chegamos aqui na escola, mas vocês viram. Tadinha da Cindy, gente. Ela nem comeu. Deixa eu mostrar pra vocês a escola aqui que eu baixei na galeria. Olha que linda. É a escolinha de ensino médio. Por fora, é simplesinha, né? Vamos ver por dentro. Porque Cindy vai entrar na escola. Temos alguns objetivos pra fazer aqui, como desenhar e tal. Ai, tadinha da Cindy. Deixa eu ver onde que tem uma mesinha aqui. Deixa eu ver. Temos coleguinhas aqui pra ela, gente. Eu vi pessoinhas aqui. Olha, ela pode fazer bastante amizade hoje. Temos um rapazinho aqui. A Arashu. A Arashu. A Arashu, é isso? Vou falar Arashu. Ah, sei lá. Sei lá como é que é o nome dele. Temos aqui, deixa eu ver. Quem é você, amigo? Amiga Elsa. Temos a Elsa. Temos aqui o Alexandre. Temos aqui também o Mayama. Temos aqui também o Mayama. O Mayama, só que essa aqui é uma adolescente, é uma adulta, sei lá. Temos aqui o Max. É, temos bastante gente aqui, hein? Aqui abaixo, acho que só esse pessoalzinho, né? Mas ninguém aqui nessa parte do piano. Ninguém. A aula de piano, ninguém. Aqui também ninguém. Ninguém aqui, ó, né? Não temos mais ninguém na parte de cima. Não temos nada. Ah, temos. Mas não temos mais ninguém, gente. Só temos esse pessoalzinho aqui, por enquanto. E ela tem que desenhar, né? Ó, que pena. Temos pouca gente aqui. Ah, temos... Ó! Quem é o diretor aqui? A diretora, gente. Bela. Gente, é diretora essa mulher, né? É menina, né? É diretora. Tá na mesa de diretor. Eu sei que é diretora. Que loucura. Então, vamos aqui. Já começando a fazer. Aqui tá pedindo aqui, né? Tá pedindo pra ela vir pintar. Então, vamos aqui desenhar, na verdade. Vamos desenhar formas, Cindy. Bora lá desenhar formas. Cadê, Cindy? Vai lá, Cindy. Entre. O que eu não entendi é porque as irmãs dela não estão aqui, né? É, cadê? Saí mais cedo e tal. Eu acho que tá por aqui, em algum lugar, gente. É porque eu ainda não vi aqui direito. Eu pedi pra ela desenhar, ela vai assistir. Não, filha. Faz o que eu estou mandando. Vem aqui desenhar formas. Que a gente tem que fazer o que tá mandando aqui. E cadê você, Cindy? Vai lá desenhar. E você? Quem é você? Diva. Eu acho que tem mais gente por aqui. É que eu não vi todo mundo, eu tô achando, hein? Aqui já temos mais outra aqui, ó. Outra coleguinha. Olivia. Olivia. Nossa, ela tá cheia aqui, hein? Tá cheia, mas a nossa Cindy tem que desenhar. Tadinha. E a Cindy, gente, tá morrendo de fome. Ela tá com muita fome aqui. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, coitadinha. É que não tem nada pra comer, hein? Tadinha. Ela sozinha vai fazer isso, sabe? Vai desenhar aqui e tal. Deixa eu ver o que ela vai desenhar. Pois vamos conhecer alguns amiguinhos e tal, uns pra ela, né? E vocês tão me falando pra eu criar pra ela uma criança, um príncipe encantado, né? Pra começar desde o começo, né? Da infância dela. E eu tô achando essa ideia super legal, gente. No próximo episódio, se eu não encontrar ninguém pra ela, coraçãozinho de nossa Cindy, a gente pode estar criando aí alguma pessoinha, algum menininho pra ela ter aquele relacionamento infantil, né? Tipo, começa do nada aí. Tocar violão. Violino, né? Então vamos vir aqui na sala bater papo pra conversar com o pessoal, então, né? Vamos, que tá, Liz? Que tá, Liz? Que tá, Liz? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos vir aqui. Vamos conhecer a Elsa. Vamos ensinar. Apresentação amigável. Vamos fazer amizade. Amizade. Eu pensei que as irmãs da Lizinha tá aqui, não tá. Tá na escola, mas é outra escola. Vamos lá fazer amizades. Vamos fazer amizades. Vamos conhecer a Elsa. Ai, gente, bem legal essa escola. Eu tô gostando. Vou baixar aqui as paredes pra ficar mais fácil pra gente ver também, né? Porque senão meio que atrapalha. E ela quer usar o banheiro, gente. Onde que fica o banheiro aqui nessa escola? Ai, Jesus, essa escola tá me confundindo. Eu tô confundindo. Aqui o banheiro. Aí ela vai usar o primeiro, que é mais prático depois. É, depois você vai lá usar o banheiro. Primeiro conhece a Elsa aí. E a Elsa tá confiante. Ah, gente, infelizmente não temos violino. Ah, não vai sair muito bem na escola por isso. Olha lá, vai conhecer a Elsa. Cindy vai falar com a Elsa, vai lá. Cadê a Cindy? Fala com a Elsa. Sussu. Isso. Ah, ela é borboletinha social. Ela tem que conhecer cinco Sims nós. Ok. Deixa ela usar o banheiro, a gente conhece todo mundo que estiver aqui. Todo mundo que estiver aqui. Olha, temos uma pessoinha aqui. Como que é seu nome? Olha, bonitinho, gente. Alexandre Caixão. É o Alexandre Caixão, gente. E temos aqui também o Max, né? O Max. Tales. Olha, quem sabe o Alexandre Caixão não pode ser um príncipe encantado para ela. O que vocês acham? Eu não sei. O que vocês acham, gente? A gente vai colocar pra fazer amizades daqui a pouco. Vamos ver. Quero que ela faça bastante amizades. Ah, vai logo, Cindy. Cindy, bora, bora, Cindy, bora, bora. Vou deixar ela usar o banheiro aí, né, gente? Primeiro, depois vamos voltar lá pra fazer amizades. Porque violino não tem aqui. Ai, deveria de ter... Aqui, gente, violino. Eu tô cega, eu acho. Praticar. Vai lá usar o violino. Vamos fazer algumas tarefinhas aí. Depois a gente vai conhecendo mais gente. É. A gente vai conhecendo mais pessoas e tals. Lava a mão aí. E ela tá morrendo de fome. Deveria ter algum lugar aqui pra comer alguma coisa. Gente, se vocês estiverem escutando barulhinho, não liguem. Começou a chover aqui e muito. E eu precisava de trazer pra vocês esse episódio. Então, né, vamos ver. É assim que bater aqui que já concluí e tals. Ai. Ai. Ai, Jesus. É isso? Jesus, coitada. Tá mal. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Tá bom, né? Não funcionou, não? Não funcionou. Ah. O que? Ah, tem que... Como é que é isso aí? Tem que ficar um ano fazendo isso aqui, é? Praticando violino? Não, tem que fazer amizades aqui. Bom, conheceu ali. Vamos conhecer aqui. Vamos aqui fazer... Apresentação amigável. Fazer uma apresentação amigável pra você não, moça. Porque você... Ela é a professora. Professora. Cadê tua roupa? Ela é a professora. Meu Deus do céu. Que professora, hein? Aqui também, ó. Vamos fazer uma apresentação amigável aqui pra nossa Olivia. Apresentação amigável. Ó lá. Só aqui mesmo pra Cinde, gente, poder... É conhecer bastante gente. Ó, já conseguiu aqui? Ó. Cinco amizades. Que legal. Conhecer cinco cinzas diferentes. Ela tá batendo papo aqui com o pessoal. Ai, que legal. Conhecendo o pessoalzinho novo. Vai ter papo. Ó lá. Ela vai conversar. Só aqui na escola, gente. Que ela consegue conversar, coitadinha. Porque a madrasta dela é má. Má, muito má. Vai, bate um papo aqui. Deixa eu ver. Conta a história inacreditável. Aqui, ó. Conhece a Olivia também, ó. Aqui, reclama de paz. Você não tem noção. Minha madrasta é um tojo. Fala pra ela. Fala pra ela, Cinde. Ó a carinha da Cinde. Gente. Ela tá muito desconfortável. Porque ela tá com fominha. Eu vou colocar as outras irmãzinhas. Ela aqui pra estudar duro, ó. Não vou colocar, não. Não vou. Não vou. Porque elas são más. Aqui também, ó. Vamos bater um papo aqui, ó. Discutir interesses. Ela tá batendo um papo pessoal. E aqui também você pode conhecer. Vamos ver aqui acima, gente. Não tem nada aqui que ela possa conhecer outras pessoas. Só essa mocinha que se diz ser diretora aqui. É uma criança. Uma diretora. Subiu de nível. Vamos apresentar sua amigável. Vamos lá em cima. Vamos agora falar com a diretora. Vamos conhecer a diretora, Cinde. Bora lá, Cinde. Cinde gostou bastante do pessoal aqui, hein, gente. Eu achei bonito ele aqui, olha. Eu acho que se a gente desse uma arrumadinha no Alexandre, também seria um bom príncipe para ela. O que vocês acham? Não sei. Vai lá. Bate um papo lá. A diretora vai descer aqui? É isto que eu estou vendo? Eu acho que a diretora vai descer. Cadê? Cadê o troninho de diretora? A diretora tá descendo mesmo, é verdade. Ou sumiu a diretora, não sei. Então vamos lá. Vamos tentar fazer isso aqui, gente. Eu quero tocar esse violino aqui pra ver. Pra sair bem na escola, gente. Ela tem que praticar. Ela tem que ficar bem aqui na escola também. Meu Deus, tadinha. Oh, que dó, né, gente? Eu fico com dó. E fora que ela vai chegar em casa, ela vai ter uma bagunça enorme para arrumar lá. Porque, né, gente, a madrasta... Meu Deus do céu. Jesus. E eu estou pensando, gente, o que vocês acham? De cada dia acompanhar alguém na escola. Por exemplo, hoje eu acompanhei a Cinde. Na próxima vez a gente acompanha a Lana. Na próxima vez a gente acompanha a Alice. E aí a gente faz, tipo, a Alice brigar com todo mundo aqui. Com todos os coleguinhas da nossa Cinde. Cinde está prestes a voltar para casa. Quero você goste ou não disso. Bem. Você tem a opção de entender o dia... Não, tá. Vamos acelerar aqui. Vamos ver, gente. Vai encerrar aqui o dia de aula dela. Ela concluiu em um marco. Nossa, ganhou uma moeda, gente. Como assim? A nossa Cinde não é mendinga, tá? Ela não é mendinga. Jesus. Chega. Tem que praticar digitação. Não vai dar tempo, hein? Creio eu que não vai dar tempo. Porque já apareceu aquela interação que vai acabar a aula. Mas vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos. Cadê? 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 Praticar digitação. Que a gente vê se ela vai subir de nível na escola. Vai lá, Cinde. Ai, meu Deus do céu. Ô, amiga. Eu sei que você tá com fome. Mas tá acabando o seu período na escola. É. Infelizmente, você vai ter que... Ai, professora. Professora. Eu pensei que ela tava de sutiã. Gente, eu sou tia. Não está de sutiã, professora. Ela é assim mesmo. Ela tem a perna meia aberta. E é brusinha. É brusinha. Nossa, como que você vem dar aula pros seus alunos assim? Não tem nada contra eu mostrar barriguite. É porque eu até gosto, mas... Poxa vida, hein, minha filha. Opa, gente. Essas paredes não estão favorecendo-me. Talvez dá tempo de ela praticar essa digitação. Ô, filho, sai daí. Ai, atrapalhou aqui. Vai, sai fora. Sai fora. Sai daí. Dinheiro ganho, zero. Fim de tudo. Vamos pra casa, gente. Eu não sei. Não sei se eu gostei desse... Não precisa olhar, não. Bom, gente. Chegamos aqui em casa com a nossa pobre da Cinty. A burguesinha tá morrendo de fome. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver como ela saiu aqui na escola, a nossa Cinty. Vamos ver. Ah, tá bom. Olha, gente. Ela não ficou mal, não. Tá bom. Bom, o desempenho dela foi bom. É, gente. Ela precisa comer o gente. Só que antes de comer, ela tem que limpar tudo isso aqui. Tá bom? Tá bom, né? Mas vamos limpar aqui. Eu vou pedir pra ela limpar. É, cadê as irmãs? Cadê? Cadê a Lana? A Lana tá aqui. A Lana tá de boa. Alice. Alice tá aqui assistindo TV aqui acima. Cadê a madrasta? Madrasta tá aqui jogando dama. Então, Alice. Alice não, Cindy. Limpa lá, Cindy, rapidinho. Ô, tadinha. Ela tá louca pra... Chorar pela casa de boneca quebrada. Ah, e vocês me falaram também na episódio anterior que eu não coloquei ela pra consertar. Olha, gente. Ela não consegue consertar, tá? Mas eu vou pedir pra Lana, que é a mais boazinha aqui, pedir para reparar. Pedir para a mamãe dela reparar, né? A casa de boneca quebrada. Pedir pra bruxa reparar. A bruxa. Vai lá, Lana. Pede pra sua mãe reparar. Assim, a gente nem pode brincar com a casinha. Tadinha. Ih, tá chorando. Tá triste. E aí, você vai comer aqui, Cindyzinha, sobras. Vai pegar uma porção, né? É, mas o quê? Bom, gente. Hoje acompanhamos a Cindy aí na escola. Esse episódio foi mais pra ver se realmente funcionava esse modo de acompanhar na escola. Eu vi que funciona. E eu já tenho aí mais ou menos um pretendente para Cindy. Não sei se vai dar certo. Ou se a gente cria aí um principinho pra ela. Diga-me nos comentários. A gente cria um príncipe pra Cindy. Ou coloca ela pra ficar com aquele... Pra ela começar lá um relacionamento de infância com o nosso Alexandre. Nos diga, me diga. Deixe no comentário. É isso, gente. Super beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo do nosso canal Dnessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri